Olá pessoal, eu sou a macota Celinha Gonçalves, eu sou a coordenadora-geral do Senarabe, o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Eu estou aqui hoje para falar para vocês da campanha que o INST lançou no início do ano, que é uma campanha internacional para a compra de bicicletas para educadores e educandos, lá na Zâmbia, um país da África. Então é muito importante que as pessoas contribuam com essa experiência maravilhosa que o INST está tendo lá. A ideia é comprar 10.500 bicicletas, mas para que essa campanha dê certo, é importante a contribuição de todas e de todos. Então estou aqui para falar com vocês dessa campanha e pedir a vocês que entrem no site do INST e veja como poder doar para a compra dessas 10.500 bicicletas que serão utilizadas nesse projeto maravilhoso que está acontecendo em Zâmbia. É muito importante que vocês participem dessa ação. Então vamos lá, bicicletas para Zâmbia, numa campanha do INST. Vai lá no site do INST, descubra como poder contribuir via PIX para que se compram essas bicicletas. É muito importante a sua participação. Um abraço.